Hoje, você vai aprender a vender pelo WhatsApp de tal forma que o teu próximo prospect, quando você mandar uma mensagem pra ele, ele vai te implorar por uma reunião. Tô falando sério. Quero te ensinar um passo a passo simples pra você aplicar no teu processo de vendas via WhatsApp que vai te permitir hackear essa ferramenta e levar a tua conversão pro próximo nível. Vem comigo. Ó, antes de mais nada, quem não dá like nesse vídeo não vende. Sério. Deixa seu like, isso ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O YouTube entende quando você curte que ele é relevante. Consequentemente, ele entrega pra mais pessoas e assim você ajuda o nosso trabalho a ganhar mais alcance. Então curte agora, não vai te custar nada. E isso é muito importante pro nosso trabalho. Olha, outra coisa, se você não tá inscrito no canal da Growth Machine, já se inscreve logo. Assim você vai ser notificado. Clica lá no sininho pra ativar a notificação. Toda vez que eu publicar um vídeo novo, você recebe de primeira mão e você se torna um vendedor, um fundador, um gestor de vendas cada vez mais ninja. Antes de eu compartilhar esse passo a passo, a gente precisa fazer um acordo aqui, cara. Você tem que me prometer que você não vai usar nenhum desses hacks, nenhuma dessas estratégias pra vender produtos ruins, produtos que não entregam aquilo que prometem, nem tão pouco pra fazer spam. Temos um acordo? Bora lá! Tenta lembrar quantas vezes você acessou o seu WhatsApp hoje. Ó, eu aposto que algumas centenas de vezes. E tudo bem. Segundo um estudo recente, 98% dos brasileiros que possuem smartphone acessam o seu WhatsApp em média 120 vezes por dia. Eu também fiquei assustado com esse número, mas esse foi contabilizado pela própria ferramenta e foi uma estatística que eles chegaram. Cara, o WhatsApp, ele é um canal de venda sensacional. Primeiro, porque não tem propaganda, não tem spam e muitas empresas usam o WhatsApp como o único canal de comunicação. Eu tenho um amigo meu que ele usa o WhatsApp pra gerenciar a empresa dele. Ele tem ali uma série de mensagens que ele troca com ele mesmo, onde ele acompanha vendas, caixa, inventário e tudo mais. Assim, o WhatsApp é uma ferramenta sensacional, só que poucas pessoas exploram todo o potencial que o WhatsApp tem. Você precisa ter muita atenção pra usar ele e eu vou te dar agora um passo a passo bem simples, que uma vez aplicado no teu negócio vai te permitir converter mais, ter mais receita e ter mais resultado. Bora lá! Primeiro passo pra você poder explorar melhor o WhatsApp. Usa o WhatsApp Business. Assim como o WhatsApp normal, ele é gratuito, só que ele permite com que você use diversas funções, que permite com que você organize melhor o teu WhatsApp, que você cadastre informações sobre o seu negócio, que faz uma diferença absurda. Principalmente, quando uma pessoa interage com uma conta comercial, já vem de cara um aviso de que não tá falando com uma pessoa e sim com uma empresa. Você pode personalizar com a sua cara, com a sua foto, mas passo 1. Crie uma conta no WhatsApp Business. Quando você criar a tua conta no WhatsApp Business, você consegue criar o teu perfil. Cara, essa função é sensacional. Ela permite com que você cadastre as informações sobre a sua empresa, como o endereço, horário de funcionamento, o seu site, até mesmo o teu catálogo. Você consegue subir dentro do WhatsApp Business. E aí, de cara, a pessoa, quando começa a interagir contigo, já vem todas as informações sobre o seu negócio, passando muito mais credibilidade e o ar de que, poxa, é um negócio sério. Crie mensagens automáticas. O que acontece? O WhatsApp permite com que você crie dois tipos de mensagens automáticas. Mensagens que ele chama de saudação. Então, toda vez que alguém te mandar uma mensagem, ele responde automaticamente com essa saudação. Nessa saudação, você pode colocar o telefone fixo, o teu site, alguma promoção ou uma informação do tipo, cara, recebemos a sua mensagem e já vamos te responder. Segunda coisa, ele permite com que você configure o teu horário de atendimento. Então, você consegue deixar, por exemplo, imagine que o teu horário de atendimento vai de 9 da manhã até as 18 horas da noite. Você consegue deixar uma mensagem automática do tipo, olha, não estamos no nosso horário de atendimento agora, mas assim que a gente retomar, nós vamos entrar em contato. Isso mostra para esse potencial cliente que tem alguém ali responsável na outra ponta, que ele vai ser atendido. A pior coisa que tem é a gente mandar a mensagem e ficar no vácuo. Você fica assim, cara, mas será que esse número é o certo? Será que eu estou falando de fato com a empresa ou será que eu errei o telefone? Outra função que eu gosto muito no WhatsApp Business é a função criar etiquetas. Permite com que você crie diferentes etiquetas para tratar os seus clientes. Se você é B2B e tem um processo um pouquinho mais complexo, você consegue criar uma etiqueta para prospect, para cliente qualificado, para cliente com proposta, para cliente em fechamento. Para quem é mais B2C, você pode colocar como novo cliente ou primeira compra. Essas etiquetas permitem com que você faça busca rápidas no WhatsApp e consiga entender exatamente esse contato que eu estou falando. Ele já comprou de mim alguma vez? Não comprou? Isso faz com que você ganhe tempo, mais velocidade, mais personalização e, consequentemente, mais conversão no momento que você está falando com o potencial cliente ou até mesmo com alguém que já te comprou. Cara, dois pontos de atenção. Na verdade, uma dica de ouro. Primeiro, não demore para responder uma mensagem. Então, você tem que ser capaz tanto de dimensionar o teu atendimento quanto criar automações que te permita responder no menor tempo possível, tá? E segundo, use um número profissional. Separe o teu número pessoal da tua vida pessoal do teu número de trabalho. Isso dá mais seriedade para o atendimento e passa uma credibilidade mais forte para quem está na outra ponta. Cara, um hack que pouca gente utiliza é... Coloque um botãozinho do WhatsApp no teu site. Quando perguntado aos consumidores, 89% prefere ser atendido pelo WhatsApp. Então, o que acontece? Quando a gente bota um chat no site, normalmente, quando eu estou navegando no smartphone, no mobile, não fica boa a janela. É difícil você conversar por ali. Quando tem um botão de falar pelo WhatsApp, você clica e já te leva automaticamente para o WhatsApp. É muito mais amigável. Isso vai fazer tanto o seu cliente se sentir mais prestigiado, quanto vai aumentar a tua taxa de conversão. A maior parte das pessoas que visitam o teu site vão embora sem deixar nenhum dado e, consequentemente, vai te ajudar a vender mais porque você vai ter mais gente interagindo contigo. Eu já falei isso, mas é bom reforçar. 42% dos consumidores querem ser atendidos em até uma hora. Então, o que eu quero dizer? Se você está usando estratégias para aumentar o número de mensagens que você recebe pelo WhatsApp, dimensione a tua estrutura e o teu processo para conseguir responder em até uma hora. Pensa aí, cara. Quantas pessoas te mandaram mensagem pelo WhatsApp e você não respondeu em uma hora? Quanto de dinheiro está ficando na mesa? Essa análise te permite calcular se vale a pena você seguir por dois caminhos. Um, criar uma área de atendimento profissional. Então, investir em mais pessoas. Se você fizer conta de quanto você pode estar perdendo por não estar respondendo dentro dessa uma hora, você já vai ver que você tem grana para contratar alguém. E uma segunda ponta é você investir em uma ferramenta de automação. Tem tanto ferramentas de automação que automatizam direto o WhatsApp, quanto ferramentas que vão automatizar o teu sistema de e-mail relacionamento com o teu cliente. Agora, o que você tem que entender? O cliente, na outra ponta, ele tem que se sentir sendo bem atendido. Porque, o que acontece? Se durante a etapa comercial o atendimento não está sendo bom, o cara já pensa assim, cara, imagina como é que vai ser depois que eu pagar por esse serviço ou por esse produto. Então, muito, muito cuidado. Não adianta você elevar a tua demanda, aumentar a tua visibilidade e aumentar a quantidade de pessoas que você fala, se você não estiver preparado para atender essa demanda. O que vai acontecer é que você vai acabar deixando dinheiro na mesa. Uma estratégia bem bacana para quem quer criar relacionamento e até mesmo aumentar a tua base de clientes é criar grupo de WhatsApp. Você pode criar um grupo de WhatsApp que tenha a ver com o tema do produto que você vende. Por exemplo, a Growth Machine nós vendemos treinamento em vendas e aceleração em vendas. A gente tem grupos que falam sobre marketing, a gente tem grupos que falam sobre vendas, a gente tem grupos que falam sobre prospecção. Então, as pessoas que entram nesse grupo, elas estão interessadas em receber um conteúdo. Mas se você produz um conteúdo de qualidade que ajuda o teu potencial cliente a resolver um problema, quem você acha que ele vai procurar quando ele quiser contratar um serviço relacionado a esse problema? Então, assim, desenhe uma estratégia para criar um grupo. Você pode usar redes sociais, você pode usar mídia paga, você pode usar diferentes canais para trazer pessoas que têm interesse por esse tema, criar uma comunidade ao redor do assunto e criar uma boa base de relacionamento e potenciais clientes que vão te ajudar a aumentar a receita. Uma adenda importante, um grupo de WhatsApp permite com que você tenha até 256 pessoas. Então, assim, ele tem uma certa limitação, mas de qualquer maneira ele dá um ar de exclusividade, fazer parte de um clube fechado. Tenho certeza que teus prospects vão curtir muito isso e que você vai ver como gera ROI e gera receita. No caso da Growth, quando a gente está em um evento, a gente chega a criar muitos grupos. Acho que em um dos nossos maiores eventos a gente criou mais de 150 grupos. Isso acontece, fica um pouco mais difícil gerenciar, mas depende do teu nível de escala e da quantidade de dinheiro que você está investindo na divulgação e na tua estratégia de marketing. De transmissão. No WhatsApp Business, você consegue importar uma base de WhatsApp e disparar para esse grupo de uma maneira mais produtiva, sem que você tenha que mandar mensagem um por um. Agora, importante, só mande mensagens usando lista de transmissão para quem te autorizou ou falou que tem interesse em receber mensagens suas dessa forma. Você pode usar as tags para gerenciar, então as pessoas que pediram para entrar dentro da tua lista de transmissão. Ah, eu quero receber ofertas ou quero receber informações sobre o produto XYZ ou treinamento XPTO. Você vai lá, sobe no WhatsApp Business e dispara para essas pessoas. Tenha atenção, porque algumas pessoas vão responder pedindo para sair da lista. Exclua todo mundo que pedir. Se um alto número de pessoas reclama que você está, te notifica dizendo que você está fazendo spam, você perde o teu número e aí todo o relacionamento vai a zero. Você vai ter que começar tudo de novo do zero. Então tenha muito cuidado. Se alguém pedir para sair da tua lista de transmissão, tira a pessoa o mais rápido possível. Algo que a gente gosta muito de fazer aqui na Growth, quando a gente vai desenhar um processo, seja de atendimento, seja de prospecção, seja de vendas, é personalizar a mensagem para cada mercado e para cada produto. Você pode tanto usar um bloco de notas, a gente usa algumas ferramentas para organizar isso, mas você consegue lá colocar um modelo de texto para quem te faz uma pergunta XYZ e assim você ganha mais produtividade. Só tenha atenção para personalizar a tua mensagem ou teu template de mensagem de acordo com o teu tipo de cliente ou o tipo de produto que ele está pedindo. Inclusive, me diz se você gostaria de ter acesso a esses templates. Quem sabe, se não bater muitos comentários nesse vídeo, eu não faço um novo vídeo disponibilizando os templates que nós usamos, tanto dentro dos nossos treinamentos, quanto dentro dos nossos projetos via WhatsApp. Comenta aqui embaixo se você acha isso uma boa ideia e se você gostaria de receber. Uma prática muito importante é você entender se essa estratégia está funcionando ou não. E uma forma de você fazer isso é medindo de todo mundo que você está falando no WhatsApp quantos estão virando cliente. Para que você consiga fazer isso, é fundamental que você tenha um bom CRM. Aqui na Growth a gente usa o Pipedrive. Inclusive, cara, a gente tem um desconto bem bacana para o Pipedrive. Vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não usa nenhum CRM. Dá uma olhada porque o Pipedrive é bem acessível, tem integração com o WhatsApp e você consegue ainda guardar todo o teu histórico de conversa e saber se esse cliente veio do WhatsApp e qual que é a tua taxa de conversão por canal usando uma tagzinha lá dentro bem simples e conseguindo ter tanto a rastreabilidade para entender se essa estratégia está funcionando ou não. O que eu costumo falar muito aqui nos nossos projetos e nos nossos treinamentos? Tudo aquilo que eu faço eu preciso medir para entender se a minha estratégia está funcionando, se ela não está, se eu preciso otimizar ou se eu preciso melhorar. Então, analisa de todo mundo que você está falando no WhatsApp quantas dessas pessoas estão virando vendas. Por que você tem que analisar? Primeiro, se está funcionando, pode ser uma estratégia que você amplie. Segundo, se não está funcionando, você pode rever. Pode ser que uma etapa dessa estratégia esteja faltando uma pequena otimização que uma vez que você resolva, você consegue aumentar a tua receita e aumentar a tua produtividade. E se tiver, animal, vamos investir mais, vamos trazer mais leads para o WhatsApp, vamos fazer mais estratégias para trazer mais pessoas, porque com isso você vai conseguir escalar o teu faturamento. Agora é o seguinte, se você quer hackear o WhatsApp, se você quer virar um mestre das vendas para o WhatsApp, eu tenho um convite muito importante para te fazer. Todas as terças-feiras, às 17 horas, eu estou ao vivo no Navera. Navera é um treinamento que eu dou gratuito, prático, onde eu te mostro como hackear vendas. Eu te mostro como prospectar melhor, como abordar melhor, quais estratégias eu uso aqui na Growth Machine para ter mais produtividade, para ter mais eficiência, para conseguir vender mais. É uma aula totalmente gratuita, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Clica lá nesse link, se inscreve. Você vai cair num grupo do Telegram comigo, onde eu vou te ensinar muitos hacks e estratégias para você aumentar o teu faturamento e ter ainda mais performance. Cara, me conta, esse conteúdo foi útil para você? Você ficou com alguma dúvida? Teve algum ponto aqui do vídeo que não ficou claro, que você gostaria de entender melhor? Comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa vender mais e que não está usando o WhatsApp direito. Ó, clica no botão compartilhar, manda para o WhatsApp, joga no grupo da empresa, compartilha com o máximo de pessoas. Esse conteúdo pode fazer a diferença na vida de alguém que você conhece, que não está batendo meta, ou que não está performando tanto quanto poderia. E aí você manda esse link para ela, que vai fazer uma diferença muito grande. Aqui do lado vão vir dois vídeos que são complementares a esse assunto. Então, mãos a obras, coloque em prática e vamos para cima.